A gente sabe tudo de metrô, já. Até aqui, ó. Araduto, tickets de ônibus, viagens, comprar as quinhentas do cenário. Aquele de alerta ali, eu não entendo. Pau de água. É, eu comprei três agora, a gente vai comprar mais três. Você vai passar? Três? Olha aquilo lá! É, tijuca! Será que tem... que é tijuca? É tijuca! É tijuca! É tijuca! O que é que eu não faço Por onde eu não ando O que é que eu já não tenho Quando é que eu não tenho Onde fica a tua casa Por que é que eu não acho Quanto é o teu retrato Como é que eu vou embora O que é que você olha Pra onde eu não ando O que é que você anda Pra onde eu não vejo Onde fica o teu canto Por que é que eu não ouço O que é que eu não ganho Como é que eu vou embora Cadê nossos amigos? Aqui, a gente sai aqui A gente entrou aqui e pegou a... Peraí, 14 tá ali, ó Entrou na 14 e saiu na 15, não foi isso? É, isso Só que a gente entrou aqui e foi pra lá, lembra? Pra cá, ó A gente veio daqui Pra cá, ó Porque a gente passou por aqui e foi pra lá Eu acho que é pra lá A gente foi ali Foi Pois é, eu acho que a gente tá se perdendo mais Eu acho que dessa vez a gente vai encontrar, tá? É pra lá É pra lá Gente, é lá, ó É aquele ônibus lá, ó Será? É aquele ônibus Então vamos lá Como? Rápido, que é capaz de a gente ficar com parado Mas a gente vai avançar Ai, vamos! Mas a gente vai se perder Isso não vai ser um negócio mortas em Tóquio Ai... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL